Bom dia galera, hoje é 25 de outubro, aproximadamente 11h30 da manhã, estou aqui entre Aracaju e Maceió Estou indo de Aracaju para Maceió e eu estou em um local que a altimetria me ajuda muito É relativamente plano aqui a estrada, só que venta pra caramba Eu estou em uma base aqui, passando perto de uma base de energia eólica Olha o tamanho desses negócios aí, olha o tamanho desses negócios que gera energia Nossa, é muito grande, é uma energia limpa, né? Energia gerada através do vento, muito bacana O ruim é isso, o vento aqui, infelizmente eu estou pegando um vento contra E nossa, é complicado pedalar com vento contra Mas é isso aí, uma hora ele vai estar ao meu favor Valeu galera, abraço, até o próximo vídeo